Qual a importância do perdão após a morte? Algumas pessoas são extremamente arrogantes, nos prejudicam e depois que morrem percebem que a vida continua. Querem perdão apenas para alívio. Bom, vamos tentar entender duas coisas muito importantes. Existe a pessoa que perdoa e a pessoa que é perdoada. Todo rancor que você carregar no seu coração, não importa se você está vivo ou se você está morto, ou a pessoa a qual você tem rancor está viva ou está morta. A primeira pessoa altamente prejudicada por este rancor ou ódio, até vamos assim dizer, porque às vezes o rancor é uma coisa... O ódio é uma coisa violenta, quer matar, quer destruir, quer que aquela pessoa se foda, se mate, se morra. Nunca se esqueça que este campo de energia é gerado dentro de você. Dentro de você. E o primeiro a ser afetado por esse campo de energia é você mesmo. Então, todas as suas células vão receber essa energia do ódio, essa energia do rancor e ela vai modificar todo o teu campo astral, todo o teu campo de energia. Então, tudo o que você planta, você mesmo colhe. Então, para que que você vai carregar isso junto de você, para o resto da vida, para o resto da eternidade? Não é possível você fazer isso, você é um tolo se você fizer isso, você se autodestrói. E, às vezes, um gesto de amor que você faz, perdoando alguém, quando este alguém percebe o grande erro que cometeu. Então, isso é muito importante que você dê a ele também, através de sua sabedoria, da sua bondade espiritual, o alento por ter-lhe prejudicado. Então, você o perdoa, você compreende, diz a ele, como Jesus dizia àquelas pessoas que o torturavam, aquelas pessoas que o crucificavam na cruz. Ele dizia, pai, perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo realmente. Eles não têm a mínima noção da sua existência transcendental, cósmica e espiritual. Eles estão cumprindo uma programação de andóide. Um soldado romano é um verdadeiro andóide, fabricado dentro daquela estrutura primitiva, de ego, de poder, de força e de imperialismo. Ele só podia agir daquela forma. Ele não tinha. É a mesma coisa você achar que você vai para a floresta encontrar um tigre e lê no Bhagavad Gita, na Índia. Isso nunca vai existir. Então, você nunca vai encontrar um soldado romano lendo o Bhagavad Gita, lendo as tábuas de Cristo. Então, todo mundo sabe o que esperar do ser humano, as reações a esperar de um indivíduo que está nessas trevas profundas. O próprio filme do Divaldo, da vida do Divaldo, tem aquela história do encosto de 400 anos, que ele carregava com ele, perseguindo ele o tempo todo. Até que um dia ele sentou com o encosto e falou assim, quando ele recebeu a história da mãe dele, da mãe do encosto. Quando ele recebeu, ele falou, olha, eu tenho consciência profunda de que eu prejudiquei você. Que eu fui o causador do seu suicídio naquela vida passada. Mas eu não tenho como consertar isso. Isso já aconteceu. E o ódio que você tem por mim, né? Eu não tenho como reverter, eu não sei com amor. Eu não sei o que fazer pra... E espero que você também compreenda e passe a me perdoar pelo meu erro anterior. Eu prefiro pagar com amor. Este erro que eu cometi com você. E aí que ele vai lá adotar a mãe dele, né? Que estava abandonada na rua, que já encarnou e ficou abandonada na rua. A mãe do encosto. Então ele falou assim, eu prefiro resgatar desse jeito. Eu não tenho o que fazer. Tudo que foi feito no passado foi feito. O que eu posso? Você vai carregar esse ódio pela eternidade contra mim? E eu vou levar esse sentimento de culpa pela eternidade? Até quando nós vamos viver em paz? Nós vamos resgatar a nossa paz? Então é uma consciência de ambos que tem que ser atingida. Isso é evolução espiritual. Então o perdão é integrante, parte integrante de seu estado de consciência. Pode ser que você demore muito para compreender isso. O espírito umbralino demora muito para compreender sua estrutura verdadeira espiritual, para entender como agir. Mas é possível, depois de muito tempo, as pessoas acordam e vão entender que tudo não passa de uma grande experiência do homem aqui na Terra. E o ódio gerado deve se tornar em algum momento o instrumento do perdão. Porque você se alivia com isso. Você tira aquela carga de você. Isso é muito importante. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto